E se assim preconceito ao vivo, tem massa estúdio, gravando tudo, respeita nós, respeita nós, Ele era a água que eu bebia, ele era a ponte da minha alegria, Senti orgulho, namorar com ele, ele era meu, eu era dele, tudo acabado, fiquei tão triste, Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando, eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu falei sem preconceito, E essa é a minha galera, obrigado! Ele era a água que eu bebia, ele era a fonte da minha alegria, Senti orgulho, namorar com ele, ele era meu, eu era dele, tudo acabado, fiquei tão triste, Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando, Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha, Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Senti orgulho, namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me peçorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Quase ver que o rei chegou, respeita nós É sem preconceito Eu falei sem preconceito, meu amor Respeita nós Eu falei sem preconceito